O dia de hoje, 8 de março, foi reconhecido pelas Nações Unidas há 42 anos como o Dia Internacional da Mulher, apesar de relatos que contam histórias que a data já vinha sendo lembrada desde 1911, quando 130 operárias morreram carbonizadas numa fábrica têxtil de Nova York. Independentemente da criação, 8 de março deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres. E para saber como as nossas mulheres aqui da nossa região se sentem, nossa equipe foi às ruas. É com você, Vanessa Presotto. Oi Fabiana, eu estou aqui no Terminal Urbano de Chapecó e neste Dia da Mulher a gente quer saber O que as mulheres não toleram mais? E ainda, o que elas gostariam de ganhar que o dinheiro não compra? Vamos descobrir? Vem comigo! Clesi, o que você como mulher não tolera mais? O espancamento contra as mulheres, que a gente está vendo muito isso, né? Muito. Os desrespeitos das pessoas, que às vezes uns tem mais e acham que não tem. Isso, né? Não tem. Tu não consegue ter mais uma vida, né? Tu vive sempre com medo, sempre fechada. Isso não tem como mais tolerar. Isso aí. E o que você gostaria de ganhar que o dinheiro não compra? O que eu gostaria de ganhar que o dinheiro não compra? Amor, carinho, abraço. Tudo isso, né? Um abraço sempre é bem-vindo. Um bom dia, bom dia, como você está? Né? E esse dinheiro não compra. Shirley, o que você não tolera mais? Falta de respeito com a mulher, violência doméstica, o homem está obrigando a mulher a fazer coisas que ela não queira. E tem alguma coisa que você gostaria de ganhar que o dinheiro não compra? Ter a minha família unida. Porque a gente é muito desunido, então eu queria que a minha família se unisse mais. Franciele, o que você já não tolera mais? A violência contra a mulher. Tem alguma coisa que você gostaria de ganhar que o dinheiro não compra? O respeito, carinho, amor. Aili, o que você como mulher não... Eu acho que no dia a dia, o assédio no trabalho, a falta de respeito, geralmente quando você sai também, né? Quando você sai entre amigas. Edília, o que você não tolera mais? Não tolera mais é a falta de respeito com as pessoas, né? É uma... as pessoas têm que ter respeito, né? As pessoas têm que saber chegar, conversar, ter paciência, né? Também. O que você gostaria de ganhar que o dinheiro não compra? Um abraço. E agora eu estou aqui na garagem do transporte público de Chapecó, porque eu vim buscar a Eliane Beni, ela que é motorista de ônibus e vai nos levar aí a uma viagem aqui por Chapecó. Boa tarde, Eliane. Olá, tudo bem? E você? Tudo certo. Há quanto tempo você é motorista de ônibus? Aqui na empresa, há um ano e meio. Já trabalhei com careta, fazendo transporte fora, viagens. Faz em torno de uns quatro anos já que eu estou nessa profissão. Foi uma paixão que foi surgindo há um tempo atrás. Até tentei mudar em outras profissões, mas é algo que tocou mais fundo e é o que eu gosto de fazer. Agora a gente vai bater um papo bem bacana com a Eliane, mas primeiro ela está quase atrasada, porque ela tem que ir lá para o terminal para pegar o pessoal para levar para os bairros. A gente vai acompanhar essa viagem agora, pode ser? Pode ser, vamos lá. Vamos lá então, vem com a gente. Vamos lá. E a gente esperou a Eliane terminar a viagem dela para conversar um pouquinho, é claro, porque senão a gente ia acabar desconcentrando e não é essa a nossa intenção, né? Eliane, fala para a gente como é a tua rotina diária aqui pelos bairros de Chapecó. Olha, a rotina da gente é bem diversificada, a gente faz várias viagens ao dia, com roteiros diferenciados, mas são viagens boas, são horários bons, né? E o público também bem diversificado, tem altos e baixos, tem os estresses do dia a dia, mas tudo bem normal e sossegado. Você era caminhoneira antes, né? O que te fez trocar o caminhão pelo ônibus? Olha, o que me fez trocar mais foi pelo fator família, né? Querendo ou não, não que não dá para conciliar a família com a estrada, dá, mas eu sendo mulher fica mais complicado, né? Então como agora estou esperando o meu primeiro bebê, a estrada fica bem complicada. Então pelo fator família eu preferi trabalhar andando mais por casa. Quanto preconceito, até sai alguma piadinha às vezes de mau gosto e tal, mas a gente percebe que é mais brincadeira do que... Mas eu vejo, percebo assim, o pessoal fica bastante surpreso pela questão de ser mulher, porque nós estamos em poucas ainda aqui, né? Pela quantidade de motorista homens ainda somos poucas, o pessoal às vezes acaba ficando meio surpreso. Mas já estamos bem acostumados de ver nós aí na estrada. Eliane, você como mulher, o que você não suporta mais ouvir? Às vezes umas brincadeiras de mau gosto, tipo o lugar de mulher é estar pilotando um fogão e não aqui, né? Mas nada que a gente não leve com bom humor e que estraga o nosso dia. Eu como mulher passaria para as outras o seguinte, que não desistam do seu sonho, por mais difícil que seja, que não tem lugar específico para mulher nem para homem. A gente pode sim estar trabalhando em áreas que às vezes muitos duvidam que a gente possa, né? E que não desistam do seu sonho, se aquela é a tua vontade e cor atrás que você consegue. É isso aí, Eliane. A gente vai falar muito sobre o Dia da Mulher hoje aqui na Nuvermais. Vamos falar do nosso evento especial hoje à noite. Daqui a pouco tem o nosso Agenda.